Olá, amores do meu coração, cheguei com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente linda? Uau! Gente, é o seguinte, eu vou falar pelas experiências particulares que eu tenho, tá? Quando eu escuto alguém falar que determinado perfume é abarrotado de almisca, que tem muito, muito almisca, eu já fico de orelha em pé, já fico com o pé atrás. Porque lá no meu passado eu já tive um perfume abarrotado de almisca que eu não curtia tanto, sabe? Eu peguei um certo ranço, um certo trauma, que eu nem vou falar o nome da marca, mas enfim, passou. Eu descartei e passou, tá? Então, quando eu escuto falar que determinado perfume tem muito almisca, que a estrutura é almiscarada, eu já fico meio assim, de pé atrás, né? Por quê? Porque eu já acho que vem aquele almisca muito pesado, eu já acho que esse almisca vai saturar o meu olfato, vocês sabem, né? Tem determinados perfumes que tem muita almisca que você não consegue sentir a fragrância. Tem muitas pessoas que tem a anosmia, né? Que é tipo um bloqueio e você acaba não sentindo a fragrância. Perceba que tem pessoas que falam, nossa, Suzy, né? Comenta, pode ser que comente até com você. Eu passo, passo, passo esse perfume e eu não sinto ele na minha pele. É porque, de repente, você desenvolveu anosmia, que é um bloqueio e você não sente. Quando o perfume, ele vem abarrotado de almisca, tá, gente? Então, assim, aqui nessa pegada do Ayael, eu posso provar pra vocês que o almisca, ele pode ser muito diferente. Além dessa pegada delicada que ele tem, dessa pegada macia, aqui no Ayael, ele tá muito diferente. Muito, muito diferente. Aqui eu sinto uma pegada macia nele. Eu sinto uma pegada mais macia do que delicada, tá, gente? Eu diria que pra vocês é um perfume muito, muito carismático. E segundo o que eu vi, né, na marca do importado aí, o qual ele foi inspirado, ele tem um acorde de veludo leitoso. Talvez seja a maciez que eu sinta, não sei. É um perfume macio, tá? Bem macio. Então, é um perfume carismático, sim. O Ayael vai te entregar pureza, o Ayael vai te entregar frescor, o Ayael vai te entregar status, boa durabilidade na pele. Lógico que ele não vai fixar 24 horas ou mais de 14 horas aí, como o Femicide fixa. Aqui atrás de mim tem o Femicide, que é um dos meus favoritos. E a performance do Femicide é incrível. Eu amo, tá, gente? Amo. Já falei pra vocês o tanto que eu amo. Aqui no Ayael não seria essa proposta de longevidade, que vai durar horas e horas a fio na sua pele. Mas é um perfume marcante e muito diferente. Se você me perguntar, Suzy, tem algo na perfumaria nacional ou algo na perfumaria importada que você pode dar uma referência? Não, não tem. Não tem nada parecido, gente. Pelo menos que eu conheça, não vi nada parecido com ele. Então, pra mim, é um perfume totalmente exclusivo e diferente, a menos que você tenha aí o importado, né? Então, o Ayael, segundo a marca aí, é inspirado ao perfume Musky Therapy da marca Inichão. Que eu fui cair na bobagem, despretensiosamente. Eu fui despretensiosamente lá no site. Dá uma conferida no valor aí do Musky Therapy da marca Inichão. Tem um frasco branco lindo também. Gente, o valor custa R$4.400. Deve ser preços variados, né? Mas são perfumes caros. E a Noa Cielo vem com maestria. Eu não vou falar pra vocês em relação a essa fragrância, porque eu não conheço o qual ele foi inspirado. O Musky Therapy eu não conheço. Tudo que eu vou falar pra vocês aqui é dentro do que eu já conheço da Noa Cielo, o que o Noa Cielo entrega, né? Qualidade nas matérias-primas, similaridade. Enfim, Noa Cielo é top. Pra mim, essa é uma marca de contratipo top. Então, mais um aqui que faz parte dessa linha Inichão de Noa Cielo. Todos os perfumes da Noa Cielo que vem com essa caixinha assim, e esse formato com esse corino aqui fake. É um corino fake, tá, gente? Em volta do frasco. Ele faz parte da linha Inichão. E todos eles são de 100ml, tá? São duas linhas e eles trabalham só com 100ml. E é isso. Ele vem abarrotado até o talo aqui, ó, desse perfume. E se fosse pra escolher 10 perfumes da Noa Cielo, eu já tenho meus 10 escolhidos. Mas eu iria colocar 11. Porque eu não conseguiria ficar longe do Aiel, gente. Foi feito pra mim em Brasil. Foi feito para mim. Eu tenho certeza que foi. Então, é um perfume que me entrega pureza, status, frescor, boa durabilidade. Não é que fixa 14 horas, 16 horas. Mas assim, gente, ele tem uma performance boa. Incrível na pele também. Gruda. Tá? Uma delícia. Uma delícia. As notas que compõem esse perfume, eu vou borrifar aqui. As notas superiores, né? As notas protagonistas que se destacam bastante logo que você borrifa. Aqui agora onde eu borrifei, hum, acabou com enchendo de água. É porque ele tem uma pegada cítrica, tá, gente? Então, as notas superiores, as notas protagonistas que se destacam aqui, logo quando eu bato aqui na minha pele, são notas cítricas, frias. Tem um ar levemente gélido, geladinho, gostoso. Suzy, quais são essas notas frias? Cítricas e frias. Bergamota, que é da família dos limões aí, né? E também tem um toque levemente picante da mandarina. A mandarina é a família das tagerinas, tá, gente? Não seria aquela picância que tem no gengibre. Não seria a picância que tem na pimenta rosa aqui. E a picância que acho que vem da casca da mandarina mesmo. Então, são notas cítricas e notas frias, gélidas. É um perfume perfeito pra você usar agora nessa estação primavera-verão. Gente, perfeito, perfeito. Então, é isso que eu sinto. Essa pegada de notas cítricas e frias. Aqui, ó. Aqui já tá evoluindo, chegando no coração. Qual é o coração dele, Suzy? Lindo, gente. Groselha preta envolto com muitas pétalas de magnólia. Olha que coisa linda, Brasil. Groselha preta envolto com muita magnólia. Muita. Você se sente nitidamente. Eu já fico toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada. Porque essa magnólia, ela vem com muita maestria junto com a groselha preta aqui. Logo quando ele evolui, você já sente isso, tá? A base desse perfume, a estrutura desse perfume, vem com sândalo branco, almisca branco e também o almisca rosa. Então, é um perfume abarrotado de almisca. Eu não tenho familiaridade aí com almisca branco nem com almisca rosa. Eu não vou falar pra vocês. Eu já vi, já peguei na minha mão. Não. Então, eu tô falando pra vocês o que mais ou menos dá pra sentir aqui. É um perfume abarrotado de almisca. Mas aqui ele tem essa pegada macia e um almisca delicado, um almisca carismático, sabe? Não é aquele almisca pesadão. Não é aquele almisca desagradável. Porque tem uns perfumes que tem mãos almisca muito desagradáveis, que não agrada mesmo. Esse aqui eu acho que é 100% fácil de agradar, tá, gente? A marca descreve ele como um perfume de anjo e também como um perfume compartilhável. Mas eu vejo o Ayael mais pra mulheres. Eu acho ele mais feminino, sabe? Porque ao longo dessa evolução, conforme ele vai evoluindo, ele vai me entregando essa base macia. Mas com o quê? Um tiquinho de atalcado. É macio, atalcadinho. Gente, que evolução linda. Linda. É o tipo de perfume que você vai usar, você vai bater na sua pele e ele é capaz de melhorar até o seu humor. Ele melhora o seu humor. Por quê? Porque o almisca, ele trabalha nessa questão da mente, né? Então traz essa questão também de dar uma terapia, dar uma relaxada também. E é bem nessa proposta. Não é à toa que a Marga descreve aí como um perfume de anjo. Mas será que é um perfume de anjo mesmo, Suzy? Será? Conta pra nós. Gente, eu vejo dualidade em tudo. Vocês sabem que eu vejo dualidade em tudo, né? Eu vou contar pra vocês aqui ao longo do tempo se ele tem essa pegada de anjo, sim. Mas assim, a evolução dele é linda. A evolução dele é maravilhosa. E conforme o tempo vai passando, ele vai me entregando. Ele me remete a algo assim como se fosse macio. Como se fosse uma sobremesa cremosa. Mas uma sobremesa sem muito doçor. Não é aquela sobremesa doce, doce pra ser... Que seria gourmand? Não. Ele tem um doçor aqui com toda certeza, sim. Seria uma sobremesa com menos doce, menos açúcar. Só um creme mesmo, um creme. E esse creme, ele vem regado com notas cítricas. Com gotinhas cítricas. Talvez de limão, talvez de bergamota, talvez da mandarina. Sabe aquele creme regado com gotinhas cítricas? É isso. Essa maciez. Essa doçura que aqui carrega. Mas é uma doçura agradável. Não chega a ser doce gourmand. Pode ficar tranquilo que ele não é doce gourmand, tá gente? Perfume lindo, lindo. Um perfume puro, de característica pura. Quase doce. Não seria o doce enjoativo, não seria gourmand. Ele é quase doce. Um perfume agradável. E eu diria pra vocês que é um perfume leve mesmo. Leve como a pluma, leve como a nuvem. Uma delicada nuvem almiscarada. É assim que eu posso falar pra vocês, tá gente? Na pele, quando ele vai assentando, é como se formasse um véu bem fininho. Essa nuvem almiscarada que eu falei pra vocês. Conforme ele vai assentando, conforme ele evolui, ele vai assentando, ele vai secando. Ele forma como se fosse uma nuvem, um tecido de véu. Não seria esse tecido aqui. Esse aqui é tipo uma organza, que é bem fininho na pele, tá vendo? Tipo uma sobre pele. Não, não seria esse tecido aqui. Seria aquele tecido como se fosse um véu bem fininho. Bem fininho, bem fininho mesmo. E esse véu, ele cobre toda a superfície do seu corpo, sabe? O que me remete é isso. Ele cobre toda a superfície do seu corpo e traz características como se fosse um abraço. Sabe quando você recebe um abraço gostoso? Mas não seria um abraço de mãe. Não seria um abraço de vó. Não seria abraço de filho. Não seria aquele abraço com inocência. Como eu disse pra vocês, eu vejo dualidade em tudo. Eu vejo aqui um abraço como se tivesse segundas intenções. Aquele abraço gostoso. Aquele abraço do seu homem, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Aquele abraço gostoso, com segundas intenções. Não é um abraço inocente não, tá gente? A marca descreve como um perfume de anjo, mas eu vejo dualidade nele. Eu vejo dualidade completamente nesse perfume. Um pouco perigoso, tá? Tem que tomar cuidado com essa fragrância aqui, porque ele tem uma tentação escondida aqui. Eu não sei que tentação escondida é essa, mas ele tem algo tentador, ele tem algo perigoso. Ele tem algo que atrai, sabe? Algo assim sensual que chega a arrepiar. Ele me arrepia, gente. É um perfume que me arrepia. Olha que delícia, Brasil. Que delícia. Eu passaria o dia todo aqui com o nariz emperrado aqui no meu doço da mão, sentindo esse cheiro do Ayael, gente. Tem essa característica sexy, Suzy? Tem. Aquele cheiro pra ser sentido mais de perto. Tá? E acaba envolvendo esse abraço, que não é um abraço inocente. É um abraço com segundas intenções. Então, é aquele perfume pra você sentir mais de perto. Pra você cheirar o cangote. Pra você abraçar. Pra você beijar muito. É aquele perfume pro namoro, tá, gente? Eu diria que até aquele perfume pra jogos, joguinhos sensuais que os casais fazem. Não tem? Não tem casais que gostam de brincar com joguinhos sensuais? Namoro, abraço gostoso com segundas intenções? É isso. Não vejo ele inocente, não. Não, vejo ele nessa pegada, nessa proposta mais sexy. Aquele perfume pra ser sentido mais de perto. Aquele perfume com ares de perigo, sabe? Aquele perfume perigoso. Que tem uma tentação escondida aqui. Não sei. Tem algo nele, uma dualidade nele. Que eu vejo uma tentação escondida dentro dessa fragrância. Algo que me atrai, algo que me arrepia. Não é à toa que o pessoal fala, né? Na linguagem aí da perfumaria. O pessoal fala que a groselha preta, ela estimula o olfato. Ela estimula a libido, né? E a magnólia, ela ativa determinados pontos, né? De prazer do seu corpo. Então, assim, gente, tem tudo a ver. Não vejo ele um perfume inocente de jeito nenhum. É um perfume angelical, de anjo. Pode até ser, mas no meu olfato eu vejo ele com dualidade. Vejo ele com a tentação escondida. Vejo ele em algo mais perigoso. Algo assim, com abraço. Mas sem inocência nenhuma. Aquele abraço com segundas intenções mesmo. De pegar aquele perfume pra você sentir no cangote da pessoa. E ficar namorando. E ficar sentindo. E ficar curtindo, sabe? O cheiro da pessoa a noite toda. É aquele perfume pra namorar, gente. Eu vejo ele assim. Um tiquinho sexy, tá? Sensual, sexy. Então, gente. Gente, maravilhoso. A Yael, mais um aí. Que chegou pra fazer parte da minha vida. Chegou pra fazer parte aqui da minha coleção de perfumes da Nuanciello. E eu não abro mão de ter essa maravilha aqui, não, ó. Acho que uns 10 tops da Nuanciello. Incluindo o que tá ali atrás de mim. Que é o Rosefeu e Femicide. Uma galera aí. Pois eu vou incluir aqui também o A Yael, gente. Que delícia. Super agradável. Agradável como uma nuvem. Agradável como um abraço. Mais um abraço cheio de... Eu não diria más intenções. Cheio de boas intenções. Boas intenções. Pra você passar no estordinho com a pessoa amada. Sentindo o cheiro dela. Abraçando, beijando. Ai, que delícia. Que delícia. Amei Nuanciello. Mais uma vez arrasaram aí. Lembrando que não é aquele perfume que traz profundidade. Não é aquele perfume que vai durar 24 horas. Ah, Suzy, comprei ele e não fixou. Mas ele não tem a proposta pra fixar 24 horas na pele, não. Nem 14 horas na pele, não, tá, gente? É um perfume mais delicado. Mas não é romântico, não. Eu diria mais delicado. Com maciez. Sabe? Ele é marcante, sim. Mas ele não tem essa proposta pra durar pra mais de 14 horas, não, tá, gente? E vai muito de pele. Varia muito de pele, de pele, de pele, né? Mas eu mesma que eu... Né? Aqui diante do meu olfato, das minhas percepções. Mais um. Pra fazer parte da minha vida. Vixe, eu sou apaixonada. Eu fico imaginando como não será o importado, né? O Musky Therapy. Da marca Initial. Não é à toa que custa quase 4.400 reais. Que delícia, gente. Que perfume. Pra melhorar seu humor. Capaz de relaxar com toda certeza. Porque ele traz essa questão da fragrância de aromaterapia, né? E tem a magnólia. Tem groselha preta. Tem esse conjunto de almíscaras aí. Que é o almíscar rosa, almíscar branca. O sândalo branco. As notas frescas de saída. Levemente frias, gélidas. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Qualquer coisa que eu venha falar mais aqui. Vai parecer assim, clichê, né? Mas é porque é tão perfeitinho, gente. Tão perfeitinho. Nossa, ele arrasou. Então fica a dica pra vocês aqui, tá bom, gente? Qualquer coisa. Vocês sabem aí que temos cupom. Temos cupom de desconto no site. Que é SUS e tudo juntinho. É SUS aí. Aqui embaixo no box de informação. Ou no primeiro comentário. Eu vou deixar fixado. Pra você clicar no azulzinho e ir direto pro site. De repente você se interessa. Vá por mim. Pra mim tá super aprovado, tá? E eu não tô falando nada aqui pra você sair desesperada, correndo e comprar, não. Mas é que é um perfume bom e diferente. Eu tenho certeza que você que tá aí me assistindo, se investindo mais nesse aqui. Pra formar tua coleção de perfumes No Ancelo aí. Só vai acrescentar na sua coleção. Porque ele é simplesmente maravilhoso, tá, gente? Então, Ayael. Ayael de No Ancelo arrasou. Ó. Parabéns, No Ancelo. Os bichos trabalham com maestria. Tiago, meu filho, ó. Né? Arrasou. É isso então, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.